Um acidente no semáforo da perimetral Tancredo Neves envolvendo uma moto Honda CG Titan e um Corsa Sedan. Na colisão, duas pessoas que estavam na moto foram arremessadas contra o para-brisas do carro. A pancada foi tão forte que a frente do carro ficou praticamente destruída. Apesar da violência do impacto, os motociclistas tiveram apenas ferimentos leves e, felizmente, as pessoas que estavam no carro nada sofreram. Cruzamento perimetral Tancredo Neves com Rua Araruna, próximo ao vídeo de pneus, uma colisão envolvendo automotos. Chegando no local, qual era o estado de saúde das vítimas? Tivemos lá o Bruno Aparecido Vitula, de 21 anos, condutor da motocicleta, consciente orientado, deambulando pelo local. Apenas uma contusão em membro inferior, mas sem maior gravidade. E um menor de 17 anos, iniciais ALM, consciente orientado, com uma contusão em face e membro inferior direito. Dado o tipo de ferimento, eles não correm risco de morte? Infelizmente, não. Se você avaliar a destruição dos veículos ali, poderia ter sido de maior gravidade os ferimentos em ambas as vítimas. O sargento Amâncio, da Polícia Rodoviária Estadual, fez um alerta às autoridades competentes para o tipo de semáforo existente naquela localidade. Segundo ele, o modelo usado está errado e precisa ser trocado com urgência, pois a perimetral ocupa muito tempo do destacamento, que tem um trecho de mais de 300 quilômetros para patrulhar. Haja vistas que a perimetral Tancredo Neves registra acidente quase todo dia. Esse atendimento é um acidente que ocorre todo santo dia nesse semáforo aqui da PR317, mais conhecido como vídeo pneus. Todo santo dia está acontecendo acidente aqui. Essa situação, para ser resolvida, já temos documento tramitando em algum órgão público para que seja tomada as devidas providências. Essa aqui, a orientação, que no mínimo o semáforo seja de três tempos, o qual esse aqui é dois tempos. O que acontece? Abre os dois sentidos e quem vem, por exemplo, da Rodoviária Nova, no sentido aqui para ir para Araruna, ele vai fazer a conversão à esquerda e também, na contrapartida, já abrir o semáforo para quem está vindo do sentido Maringá para a Rodoviária. É o que acontece nessa colisão. A pessoa entra na frente, o semáforo está aberto para ambos os sentidos e o que acontece é isso aí. Hoje, para ser resolvido isso aqui, tem que ser esse semáforo no mínimo de três tempos. Agora, aqui, neste caso especificamente, haja vista que a culpa, na maioria dos casos, ela é do equipamento que sinaliza a via. Como é que fica a questão do motorista? A questão do motorista hoje é complicada. Por quê? Eu não vou colocar culpa em quem quer que seja, porque eu não estou aqui para colocar culpa no motorista do automóvel, muito menos na moto. Mas, na minha concepção, se tivesse muito bem sinalizada, no caso do semáforo aqui, esses acidentes bobos que acontecem aqui não existiriam. Música 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 Música